E falando então em redes sociais, quem tem aquele selo de autenticidade é quem vem agora pra conversar com a gente. É o colunista da Record TV, Rafael Calixto. Tudo bem, Rafael? Gostei desse selinho, mas eu não tenho ainda aquele, sabe o azulzinho? Porque ele é pra famoso, eu acho que a Lidia recebe antes de mim, hein? Tudo bom, Lidia? Tudo bem, Clébio? Clébio tá precisando de um também, hein? Vamos lá. Não, que é isso. Prazer ter você com a gente e a gente poder voltar a conversar, né? E bem-vindo de volta, né? Obrigado. Depois desse período de descanso... Período curto, né? Passa muito rápido. De volta à labuta. Vamos lá. Se bem que você, pelo menos, foi poupado numa semana muito triste, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que eu vou trazer pra vocês agora é uma história que, olha aqui, eu tô com ela na mão, do Wanderson Romão. Você deve ter visto na sua casa. Isso por quê? Ele postou 3 de dezembro, hoje é dia 5, então ele tem menos de 48 horas da história no ar. Mas ele já tem, eu tô com um número aqui, isso é um 100 atualizado, 124.352 compartilhamentos no Facebook. É muita coisa, gente. E a história dele é a seguinte, ele tem um filho pequeno, de 6 anos. Esse é o Wanderson, esse é o post dele, e ele fez aqui um cartaz na árvore de Natal. Gol, meu filho não é mala para ser extraviado. Qual é a história desse Wanderson, desse senhor? Senhor, não que ele tem 33 anos, tá pertinho de mim. Esse rapaz fez o seguinte, ele tem um filho de 6 anos. E ele é separado da mãe desse rapaz, a ex-esposa dele. A mãe mora no Rio, ele mora em Vitória. O aniversário dele era agora, então como ele queria trazer o filho já para Natal, aniversário, ele pagou a passagem. E existe um modo de viagem em que a criança pode ir desacompanhada de um adulto responsável. Você paga uma taxa extra para a companhia, que é de 100 reais no caso dele, alguém acompanha a criança, e aí a criança só pode viajar para estados onde ela tenha um familiar, né? Então assim, no caso do garoto aqui, o pai conta que é Rio, Espírito Santo e tem mais um, se não me engano, acho que é Minas Gerais. Enfim, ele é só três estados, ou Curitiba, não lembro. Curitiba não, é outro, o Paraná não poderia ir. E aí o filho dele entrou no avião, ele esperava que o filho viesse até Vitória para ele pegar o filho lá. Quando chegou o avião, o filho não estava. Aí ele começou a ficar desesperado no saguão, falou, meu, cadê meu filho? Ele está aí, saia a gente, saia a gente e não tinha o filho. Falou, pronto, sequestraram o menino, perdi, né? Você imagina o susto, né? Não, e o pior foi a orientação que deram da companhia. O senhor pode resolver esse caso no 0800? Ele é Smiles, perguntaram. É. Passageiro, Smiles, se for é 0800. O menino estava desaparecido. Eu acho que assim, aí ele vai contando, ele narra no post dele o que aconteceu. O momento dele de sagacidade ali foi conseguir respirar e ir até a polícia. Ele foi até a polícia e falou assim, olha, é o seguinte, meu filho sumiu. Ele pode ter sido sequestrado, ele é uma criança de 6 anos. Quando a polícia interveio, aí sim, a coisa começou a andar um pouco mais rápido. Avisaram a mãe lá no Rio e falou, olha, ele não está aqui no avião. Ele está aí? Não, não estava. Resumindo, ele foi parar no avião errado e ele foi para Curitiba, sozinho. Foi parar lá sozinho, a criança desembarcou, não tinha ninguém, 6 anos. Chorando, o pai desesperado, a mãe desesperada. Quando conseguiram descobrir, ele falou assim, meu, não vou fazer meu filho passar por esse perrengue de novo. Coloca ele no avião de volta para o Rio, vai para a mãe, porque senão ele teria que fazer conexão no Rio para voltar para Vitória. Já estava assustado. Falou, volta para casa, vou ficar sem meu filho no meu aniversário. Ficou sem o filho. O relato dele é emocionante e muita gente passou para frente, para alertar sobre esse tipo de situação. Por isso, tantos compartilhamentos, esse número que assusta, né? É muita gente mesmo. Agora, Rafael, só não ficou claro uma coisa para mim. Nesse tipo de serviço, o que a companhia teria de fazer? Algum funcionário acompanharia a criança, é isso? Algum funcionário vai sentado na pontona ao lado da criança. E aí, esse funcionário não apareceu. Não, até porque esse funcionário tem uma taxa. Você paga, ele pagou 100 reais, no caso, para que a criança fosse acompanhada. Entendi. Então, essa foi a falha, a grande falha da empresa. O que é interessante que eu trouxe para vocês? Trouxe aqui no quadro de redes sociais, porque é um post feito em rede social, que estourou. E aí, a resposta da companhia veio rápido e por meio de rede social. A Gol postou no Facebook dela. Eu tenho vídeo para rodar para vocês. Foi logo o vice-presidente de operações que veio falar direto. Deu a cara a tapa no ambiente de trabalho, abriu a câmera e falou. Vamos rodar. Meu nome é Sérgio Quito. Eu sou vice-presidente de operações da Gol. Eu venho até vocês com pedido de desculpas. Desculpas principalmente aos pais e à criança que nós embarcamos erroneamente na última sexta-feira na nossa operação no Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional. Essa criança tinha destino para Vitória e, erroneamente, foi embarcado para Curitiba. A chegada em Vitória era prevista para as 18h30 e a criança chegou em Curitiba por volta das 18h50. Imediatamente, o mesmo avião retornou e com a tripulação também e teve todo o tempo assistido. Tanto pelo pessoal de bordo, pela nossa tripulação, quanto pelo pessoal de terra. A chegada ocorreu por volta das 18h40 no Rio de Janeiro, quando ele foi recebido pela sua mãe. Eu quero também dizer que nós já entramos em contato com os familiares, falamos com a mãe, falamos com o pai. Nós cuidemos de escor de toda a nossa assistência, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, nas necessidades de tudo que a família precisar, tanto o pai quanto a mãe. Eu também gostaria de enfatizar que nós estamos muito desapontados, todos nós da Gol. E eu, além de vice-presidente de operações, como pai e avô. E, mais uma vez, eu enfatizo que nós pedimos desculpas por esse ocorrido. Bem, foi uma lambança, ele admitiu. Ficou desapontado tanto como pai, como avô, como profissional. Mas o problema é que aconteceu. A forma como ele narra os fatos ali casa muito bem com a do Wanderson, foi isso mesmo. Mas fica legal que mostra como a rede social pode ter uma função que você talvez não imaginou. Exato. Porque todo esse caso aconteceu, foi por ali que ele conseguiu notoriedade e por ali a empresa também retomou o contato. Então, ou pelo menos esclareceu, né? Já fez o contato por fora com a família, esclareceu o ocorrido. Então, a rede social como no papel central ali, né? Bem no meio da história, no epicentro do que rolou. Agora, o que é interessante destacar, Rafael, é que por mais que o erro tenha acontecido, e como você falou agora nos bastidores, quer dizer, isso é para matar pai e mãe do coração. Nossa Senhora! Que bom que a empresa teve coragem, porque isso raramente acontece. As empresas passam por cima realmente da situação, o orgulho não permite que elas se desculpem publicamente. Pelo menos houve aí, publicamente, uma pessoa, não foi uma nota, alguém que representa a empresa se colocando para pedir desculpas. Então, a rede social teve uma função tão importante a ponto de fazer uma empresa tão grande, uma das principais de aviação no Brasil, se pronunciar. Isso foi bacana. Exato, e como eu venho falando a semana passada inteira aqui, rede social é muito importante para quem tem um negócio. Inclusive você, não importa se ele é pequeno, médio ou grande. Então, fica de olho também, vê como se portar, dá uma olhada nos exemplos das empresas, porque aqui quem bolou isso conhece a ferramenta. Então, se você tem o seu negócio, já vai olhando como usar, como lidar, porque é importante se posicionar bem, saber usar, saber como tratar o seu cliente, porque o que a companhia fez foi uma besteira tremenda. Então, assim, ele soube contornar, soube lidar com isso. Se vai virar problema judicial ou não, aí a questão deles a gente acompanha. E abre também um alerta, que sirva de alerta agora, nós estamos aí num período iminente às férias escolares. Exato. Onde há também esse trânsito maior, o fluxo maior de pessoas, inclusive de crianças também, como nesse caso aí um garotinho de seis anos, que deveria viajar acompanhado de um profissional da própria empresa. Então, que fique aceso esse alerta já para as companhias aéreas, para os pais também, para redobrarem o cuidado, principalmente nessa época de férias. A gente tem tempo para contar um negócio rapidinho? Temos. Semana passada, tinha uma novidade no Instagram, mas em vista do que a gente teve da Chapecoense, claro que é prioridade muito acima de qualquer outra coisa. Então, eu só vou contar para vocês, para vocês ficarem sabendo, tá? Lembra que eu falei das novidades no Instagram aqui, durante todo esse mês, eu venho mostrando tudo o que o Instagram faz. Tem mais uma nova. Sabe o Stories, aquela historinha de cima, não da sua timeline, do seu feed do Instagram? A história de 10 segundos? Se alguém apertar Print para pegar a sua foto e mandar para alguém, você vai ficar sabendo. Esse alerta aqui aparece, ó. Aparece um alerta falando assim, esse aqui está em inglês, tá? Porque é o primeiro que foi anunciado e vai estar em português para você. Tal pessoa tirou uma captura de tela, né? Que eles chamam em português. Então, se você vai lá, posta uma foto sua e alguém copia, apertando Print na tela, né? Geralmente, você aperta os botões e captura a tela, salva, você vai ficar sabendo, tá? Então, pode ficar tranquilo. Mas isso serve só para aquela imagem que aparece ali como videozinho ou para qualquer imagem do Instagram? Não, é aquela das bolinhas em cima, que é o Stories, que dura 10 segundos e some em 24 horas. Esse ele avisa. Se alguém tirar um Print do seu perfil mesmo, das fotos que você posta permanentes, ele não te avisa porque isso já tem, sempre teve no Instagram. Dá até para salvar, é fácil. Agora, de 10 segundos, que você quer que suma, que evapore da web, se alguém salvar, você vai ficar sabendo para te garantir que você não quer que fique, mas se alguém fez ficar, você vai saber. Tá bom? Quem que quis, né? Exato. E até o nome da pessoa. Muito bom. Muito bem, Rafael. Então, obrigada por hoje. Esperamos você amanhã novamente contra os destaques das redes. Claro, até amanhã. Tchau, Lidy, tchau, Clébio, de volta. E uma boa tarde para vocês. Até amanhã. Vamos ver o que acontece até lá. 24 horas é muito tempo na internet. Vamos ver. Tomara que coisas boas. Até amanhã. Até amanhã.